Música Vamos falar de um assunto mais bacana, né? Muito melhor, vamos falar de um evento, vou até abrir aqui pra você acompanhar comigo. O evento se chama o seguinte, ó, Palestra Show Ocidente e Oriente, o melhor dos dois mundos. É claro que não sou eu que vou explicar, né, o evento. A Michele Machado tá aqui comigo porque é ela que vai explicar. Primeiro, Michele, bom dia, seja bem-vinda. Eu quero começar te perguntando o que há de melhor nesses dois mundos do Ocidente e do Oriente e de onde surgiu, né, essa proposta desse evento, que eu sei que é voltado para as mulheres, para o empoderamento feminino. Bom dia. É, pra cima. Isso. Oi, bom dia. É um prazer estar aqui. E, assim, esse evento é um evento muito bacana, Ocidente e Oriente. A gente vai estar falando de tudo um pouco do universo feminino. Quem vai dar a palestra é a Tarsiana Chuvas. Ela é sexóloga, estriptóloga, sexicoat, já se especializa na área há 17 anos, né? Viajando, conhecendo costumes, cultura de outros países. E, assim, ela é uma estudiosa do assunto. Então, ela tem muito a acrescentar. Não preciso nem dizer que vai ser uma noite, assim, bem bacana, né? Legal, né? Isso a gente percebe ali na organização do evento que são muitas possibilidades, né? Vocês vão estar falando não só dessa experiência da Tarsiana, que realmente é muito grande, mas de como também a mulher pode incluir toda essa bagagem dela no seu dia a dia, pra realmente ser mais... elevar a sua autoestima, né? E tudo mais. Como é que você vê, assim, já é... já não é a primeira edição do evento, né? Vocês estão com uma experiência bacana. Em termos de resposta, assim, Michele, como é que você vê a resposta da Teresopolitana com relação a esse tipo de trabalho, né? Que é muito comum nas capitais, mas no interior ainda começa a engatinhar, né? É, como você falou, ela já viaja o Brasil todo, né? É... cidades grandes. E aí a gente pensou em fazer em Teresópolis pra ver qual seria a aceitação. Eu te confesso que o primeiro a gente fez com muito medo. Com medo, né? Muito receio, porque, assim, é um evento novo, cidade pequena, né? Então, assim, a gente fez o primeiro, assim, vamos fazer pra um grupo pequeno, de experiência, pra ver qual vai ser a aceitação. E, assim, pra nossa surpresa, foi muito bem aceito. Tanto é que o público só tem aumentado, né? A primeira edição fizemos pra um público de 100 mulheres somente, e ficou mulheres do lado de fora, porque não comportou, né? A gente fez pensando em 100, achando que fosse dar 50. Que bom, né, que sobrou. Mas é verdade, isso que a Michelle tá falando, gente, às vezes a gente não analisa isso, né, de uma forma externa, a nossa realidade aqui da cidade, mas somos uma cidade médio-porte, mas com uma mentalidade ainda um pouco de cidade pequena, né? Então, existem muitos preconceitos, existem muitas questões culturais a serem trabalhadas, mas o fato de nós termos uma participação grande das mulheres neste evento, já mostra que nós estamos mudando aí, né? A visão da nossa sociedade começa a mudar um pouco com relação a isso. E, assim, em relação ao retorno, a gente teve muito retorno positivo dos homens. Eu ia te perguntar... Dos namorados, dos maridos, que as mulheres iam num evento, no segundo, os próprios maridos, os namorados, eles estavam comprando os ingressos para as namoradas e as esposas irem. Porque, assim, é o contrário do que o pessoal pensa, que às vezes fala assim, sexóloga, né? Poxa, o que vai ter nesse evento? O que acontece lá dentro? O pessoal fica curioso e às vezes pensa assim, o que acontece ali? É, a rapaziada já fica com medo, né? Fala assim, e agora? Complicou, gente. E agora? O que vai ser? Mas é bacana você falar isso, porque a primeira coisa que eu ia te perguntar é justamente qual é a reação dos namorados, noivos, maridos, porque, na verdade, dá uma mexida mesmo, né? A mulher sai de lá diferente, né? E aí, normalmente, essas diferenças, para a rapaziada aí um pouco mais cabeça fechada, né? Essas diferenças começam a ser mais incômodas, né? Sim, mas, assim, o evento, ele aborda todos os assuntos. Não só o sexo, em si, ou a sensualidade, mas a autoestima, né? A própria relação, né? A autoconfiança. Então, assim, o vínculo do casal, né? Mulher pensa de um jeito, o homem pensa de outro, mulher sente de um jeito, o homem sente de outro. E quando um passa a entender melhor o que o outro pensa e sente, então fica melhor esse convívio, né? Convívio, desculpa. Então, fortalece ali a relação do casal. Então, a resposta, tá vendo, gente? Para a rapaziada aí que estava com medo, né? Não precisa ficar com medo, não. Incentiva a sua esposa, a sua namorada, a sua noiva a participar, porque, realmente, o casal tende a ganhar muito, né? E como a Michelle lembrou muito bem, né? A palestrante, a Tacena, tem uma experiência muito bacana, né? São muitos anos de pesquisa e muitos anos de vivência também em grandes centros urbanos, né? Ou seja, essa questão comportamental da mulher, essa questão comportamental da relação dela com a sua sensualidade, com a sua sexualidade, vai ser exposto de uma forma a mulher entender melhor, até o seu posicionamento, né? Uma coisa que você falou, Michelle, que muitas vezes o homem não se toca muito, é essa questão do tempo, né? A mulher tem o seu tempo, o homem tem o seu tempo, o homem é um pouco mais, né? É... digamos assim, acelerado, né? Nas suas relações. E a mulher, não. A mulher tem um tempo diferente. Isso também é trabalhado, né? Sim. A Taciana, como eu falei, né? Ela é, além de sexóloga, ela é sexy coach, né? Então, ela presta todo um trabalho em relação a comportamentos, sentimentos. E a primeira coisa que se é trabalhada nesse evento é a questão da autoestima, da aceitação. Porque isso, para a mulher, influencia diretamente no relacionamento. Porque a mulher, às vezes, engorda um quilo, ela já se olha no espelho, se acha um monstro. E aí, às vezes, não quer mais nem namorar, né? É verdade. E aí o homem já pensa assim, poxa, não está mais gostando de mim, mas não é. É, às vezes, porque hoje em dia você vê tantos padrões de beleza que a mídia impõe, né? E impostos mesmo, né? Impostos. Então, assim, quem não está naquele... Tem aquela coisa que você tem que ser dessa forma, né? Quem não está naquele padrão ali faz o quê? Não vai ser feliz. Está vendo, gente? E aquela coisa também do homem, né? Às vezes, não entende, né? Às vezes, uma noite romântica, né? Um jantar romântico, para a mulher, começa no dia anterior, tá? Então, rapaziada, não é aquela coisa, não, é, depois do meu expediente, eu penso na minha noite romântica. Não é assim, né? Tem que começar antes, tem essa questão realmente para a mulher se preparar para o clima. E que bom que a gente tem uma sex coach oferecendo esse serviço, né? Sim, assim, na realidade, ela presta quatro tipos a cinco tipos de palestras diferentes. Legal. Um, dois e três para mulheres, tem o de casais e tem os de homens. Olha, para o rapaziada também. É, ó, fica aí a dica. Olha aí, gente, olha só, vamos fazer o seguinte, então? Vamos procurar a Michelle lá nas redes sociais. A rapaziada aí, vamos fazer um evento para os homens também, né? Porque eu acho que é interessante também, né? Sim, mas aí a gente sempre faz primeiro os femininos. Claro. Para que o pessoal entenda o que é o evento. O conceito, né? O que é a proposta do evento. Porque às vezes a pessoa vê assim, o Ocidente Oriente, vai pensar assim, é alguma coisa relacionada à dança. Dança do ventre. Vai ter dança. Vai ter também. Vai ter, gente. Vai ter dança também. Mas não é só dança. Aí fala assim, vai vir uma sex coach, sexóloga. Aí a pessoa acha que só vai falar de sexo. Não. Vai falar... Na realidade, a gente vai falar de tudo. É comportamento, né? É comportamento. É uma noite só para mulheres. Então, gente, assim, é uma delícia. Legal, legal. É uma delícia a noite. Sem contar o fato da mulherada também trocando experiências, né, Michelle? Trocando experiências. Eu acho que talvez seja bacana isso, né? E por que só mulheres? Para que elas fiquem à vontade, né? Claro. E aí ali a gente aborda todos os temas, né? Vai falar assim de saúde íntima, empoderamento feminino, autoestima, sensualidade, quebra de tabus, né? Porque às vezes a mulher é criada de uma forma, tem a questão, várias questões, que às vezes oprime ela e ela não consegue ter uma relação legal com o seu parceiro, né? E aí ela vai ensinar também, vai dar dicas de danças, né? De striptease, de lap dance, danças sensuais, massagens, né? Para aproximar o toque em relação... Porque hoje em dia está se perdendo muito isso, né? Essa relação do toque, do contato, do olho no olho, de um entender um pouco mais o mundo, o universo do outro. Então, a partir do momento que se eu entendo melhor como o meu parceiro, ele pensa, certas coisas que ele faz...